O sonho do homem em voar é muito antigo e a literatura nos mostra que até mesmo antes de Cristo o homem já havia realizado cálculos e projetos na tentativa dessa façanha. E quando tocamos nesse assunto não devemos esquecer que Santos Dumont foi o pioneiro nessa arte. O mundo evoluiu e hoje o homem voa em suas máquinas por milhares e milhares de quilômetros. E hoje essas máquinas do mundo contemporâneo podem ser tripuladas ou não. Os drones são aeronaves utilizáveis na área militar, na cinematografia, na agricultura, no lazer e no entretenimento. E nessa produção vocês irão conhecer uma linda homenagem a todos os pilotos e em especial aos droneiros. Quando éramos criança, nosso sonho era voar. Mas o tempo foi passando, fazendo o sonho aumentar. Como a gente não tem asas, o jeito que encontramos foi comprarmos nossos drones pra gente sair voando. Eia! 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 E. Eia! 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 Nosso passatempo, Viva o Clube dos Droneiros. Viva o Clube dos Droneiros